Graças e paz amados, aqui quem fala é o apóstolo Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube e muito bem-vindo também à minha página no Facebook. E vamos lá então para mais um dia de oração desta campanha fortíssima, tá bom? Uma campanha de oração para quebrar com ciclos geracionais de repetições negativas, malignas e maldições na família. Olha, essa campanha serve tanto para a família no geral, como para você também, um indivíduo, né? Então, você vai orar e apresentar nessa campanha o quê? Além da família. A tua vida amorosa, a tua vida financeira, a tua saúde e todas as áreas, na verdade. Para você entender mais sobre essa teologia, sobre esse entendimento, saiba de uma coisa. Toda campanha que a gente faz aqui no canal, no YouTube, na rede social, a gente traz um estudo bíblico. Não é coisa que saiu da cabeça, não. É bíblia. Então, assista ao primeiro vídeo, que é o estudo bíblico, e a abertura da campanha, a primeira oração, tá bom? Eu vou indicar para você. Você vai vir aqui nas descrições. O primeiro link aqui nas descrições, onde está escrito assim, ó, playlist dessa campanha. Aí tem entre parênteses assim, ó, Espíritos Geracionais, tá bom? Aí você clica no link do YouTube que tem à frente, você vai encontrar todos os vídeos que já foram postados dessa campanha de oração. E pega o primeiro dia, assista o estudo e depois vai assistindo dia após dia as orações. Porque eu tenho certeza que isso vai ser de Deus para a tua vida, tá? Outra coisa, ainda não é inscrito no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações agora. No Facebook também você pode fazer isso, seguir a página, curtir a página e ativar as notificações para quando a gente postar o vídeo, você ser notificado, tá bom? Então faça isso agora. E lógico, ó, marca o seu joinha, o seu gostei, deixa o seu like. Vamos aqui então para o primeiro momento de oração, onde você vai orar juntamente comigo, repetindo as palavras. E depois eu vou vir aqui e orar por você. Vamos lá? Vamos orar, irmãos. Diga assim comigo, ó. Senhor Deus, meu Pai, eu entro agora na tua presença. Diante do trono da graça, eu me apresento. Acesso esse trono da graça pelo novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo. Convoco uma audiência. Senhor Deus, meu Deus, eu estou aqui e apresento nesta audiência o meu advogado, Jesus Cristo, o advogado fiel. Que é também o meu Redentor. Aquele que pagou em meu lugar todo o cartigo que eu merecia. Meu Deus, meu Deus, eu quero um veredito. Eu quero uma sentença para mudar a minha vida, a minha história. Eu estou aqui em nome de uma família, de uma linhagem sanguínea para apresentar também arrependimento, arrependimento, arquebrantamento. Senhor, meu Deus, toda associação, toda legalidade que eu ou um dos meus familiares, os que estão vivos ou até mesmo os antepassados. Todo o trono de iniquidade, de injustiça, que eu possa estar conectado, associado, ligado. Com isso, existem cobranças, existem legalidades para o diabo com seus demônios atuarem na minha vida. Eu reconheço a idolatria, que é a prostituição espiritual, derramamento de sangue, toda a prática que enganou pessoas. Deus, pecados, transgressões e iniquidades, que eu pratiquei, ou os meus antepassados, atitudes, pensamentos, desejos, vontades. Deus, tudo que eu desenvolvi, a conduta, a cultura, o comportamento inico. Meu Deus, eu quero me libertar de tudo isso, me livrar de tudo isso. Senhor, eu quero agora, que uma cascata do sangue de Jesus, me lave, me purifique. Aponta, rei dos reis, o teu cetro de justiça. Aponta para mim e para minha família e nos livra dos opressores, dos nossos inimigos espirituais e também humanos. Porque o espiritual usa o humano. Então, meu Deus, traz uma libertação total. Eu me desconecto, eu me desligo de todo cativeiro, de toda dimensão do inferno. Aonde as maldições familiares se repetem na vida amorosa, financeira, saúde, espiritual, emocional, psicológicas. Eu quero agora, sair deste loop, dessa repetição demoníaca, que só traz azar, prejuízo, trauma, doença, pecado. Só traz operações diabólicas. Eu quero agora, me desconectar de todo trono de iniquidade. E dizer ao principado, ao espírito, que se assenta no trono de iniquidade. Aonde eu, ou a minha família, te alimentou com pecados, com iniquidades, com transgressões. Você não recebe mais esse culto, essa energia. Hoje em dia, você não recebe mais essa legalidade. Saia da minha vida e solte-me. Assim também, como todos os demais da minha família. Eu quero agora, reivindicar, no mundo espiritual, a salvação da minha geração agora, da geração dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, e assim, até a milésima geração, como foi prometido, em Êxodo 34. Que a bênção do Senhor, percorre até a milésima geração. Jesus, traz agora, o teu poder. E a partir de hoje, eu vou viver, uma história, de felicidade, prosperidade, saúde, unção, e glória de Deus, na minha vida. Abra os céus, e libera agora, a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Ei, 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 som testando. Pois bem, meu irmão, chegou o dia. É hoje, o primeiro culto que nós iremos fazer pelo WhatsApp, pra o pessoal aí, de São Paulo e do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que vai ser benção. Então, oito horas da noite. Ah, eu tô assistindo um dia depois a oração. Queria tanto participar desse culto. Moro em São Paulo, moro no Rio de Janeiro. Eu queria tanto ter participado, mas você pode participar. Manda uma mensagem aí no nosso WhatsApp, que quando for teu próximo culto, a gente avisa você aí. Tá bom? E aí eu tenho certeza que vai ser benção pra tua vida. Certo? Então, entra lá. E hoje, oito horas da noite, a gente tá lá, firme e forte. Certo? Marcou já o joinha? O gostei? Deixou o like aí? Então, vamos orar. Vamos falar com Deus. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deus, nosso Pai. Entramos aqui, Senhor, na tua presença, mais uma vez. Em mais um dia de oração, em mais um momento, pra te pedir. Os nossos pecados estão sendo remidos, purificados, através dessa oração, que libera o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Mas nós queremos também nos livrar, ser livres de tudo aquilo que amarra, de tudo aquilo que bloqueia, de tudo aquilo que nos aprisiona nessa dimensão espiritual, aonde as coisas se repetem negativamente na nossa vida. Nós queremos dar uma ordem pra que essa força satânica, demoníaca, que atua pra atrapalhar a gente, vá embora. Saia. Que esse mal seja quebrado agora. Que esse mal seja destruído agora. E eu quero te pedir, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, de cada uma, de cada homem e mulher que está aqui neste propósito. Senhor, vem com a Tua glória. Vem com o Teu reino. Vem com o Teu poder. E abra os céus. Abra os céus de uma forma extraordinária. Jesus, eu quero te pedir tudo que está acontecendo na vida amorosa dessa mulher, deste homem. Espírito de adultério, de prostituição, espírito de ciúmes, de violência, o amante entrou, a amante entrou, o parente, o familiar que interfere. Ou seja, são coisas que cooperam para a destruição, para a infelicidade dessa pessoa. E por trás dessas ações, há demônios que agem. E nós lutamos contra vocês. Vocês não vão mais repetir esse histórico de derrota, de divórcio, de separação. E se você tem feito isso, Espírito, saiba que haverá restituição na vida dessa pessoa. Que o milagre vai acontecer. E a Tua obra é desfeita agora. O que você ganhou, o que você recebeu, ou você que já vem caminhando na geração familiar. Todos vocês, em nome de Jesus, perca a força, perca a influência e vai embora. Saia da vida financeira. Espírito de derrota, de miséria, de pobreza, de falência, de dívidas. Você que amarra, você que deixa lento, você que traz prejuízo, você que dificulta tudo. No trabalho, na profissão, na empresa, em causas, em negociações. É para soltar tudo. É para tu ir embora, demônio. Porque essa pessoa vai prosperar. Essa pessoa vai ver o agir de Deus. Haverá multiplicação. Haverá provisões. Haverá liberações de causas judiciais. contratos assinados. Porta de emprego que está abrindo. Eu quero que você tome posse aí, meu irmão. Eu quero que você tome posse, minha irmã. A bênção do Senhor vem sobre a tua vida. Vem sobre a tua história agora. e esse mal que luta para te derrotar financeiramente. Em nome de Jesus, eu repreendo agora. Deus, toca a saúde dele. Toca a saúde dela, Senhor. Opera o milagre. Abra os céus, Pai. Ossos, juntas, nervos, articulações, sangue, nódulos, caroços, mioma, hérnia, vírus, bactéria, lipoma, câncer, doença genética, doença autoimune, doença degenerativa, todo o mal. Toda essa força de enfermidades e doenças vai embora. Psicológicas, na alma, sentimentos e vontades negativas. Vá embora. Tristeza, angústia, solidão, depressão, medo, pânico, nervosismo. Vá embora. E que essa pessoa seja livre. Oro pela família. Oro por esta casa. Que haja salvação, transformação, libertação, convenção de almas. E haja, meu Pai, um tempo novo de bênção, de prosperidade, nesta família. Quem o teu filho e a tua filha estão orando especificamente? toca a ele, toca a ela e faz o milagre acontecer. Para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Eu quero te agradecer e quero te louvar, Senhor, por mais esse dia de oração. Eu quero que você receba, meu irmão, a bênção do Senhor. Todo espírito, toda a feitiçaria, toda a bruxaria, todo o encantamento, em nome de Jesus. Nós quebramos esse mal e declaramos a tua vida transformada e abençoada em nome de Jesus. Amém, meu querido? Minha querida, então você sabe que agora eu vou colocar o meu boné para te dar aqui mais um aviso, tá bom? Vamos lá? Então deixa eu aqui pegar o meu boné da nuvem. Pronto. Agora eu estou de boné e estou de camiseta e estou aqui para convidar você para no dia 1º e no dia 2 de novembro você estar conosco aqui numa conferência poderosa chamada A Grande Nuvem, aonde eu vou estar ministrando e outros pastores, apóstolos e profetas estarão aqui conosco neste dia. É um evento de cura, de libertação, de avivamento, de muita adoração, de revelação, ou seja, de manifestação do poder de Deus. E você não pode perder. Você sabe que os eventos que eu já faço da nuvem aqui são eventos que Deus tem agido grandemente, como, por exemplo, olha esse vídeo aqui. Eu te vejo sentada de trás de uma mesa cheio de papéis. Estou resolvendo demandas de pessoas despachando pessoas, documentos. E o Espírito Santo me fala assim, fala pra ela que eu vou tirar ela desse ciclo. Fala pra ela que eu vou conectar ela a algo que realmente ela vai ser a líder. hoje você faz pros outros, mas Deus não te chamou pra fazer pros outros. A tua capacidade intelectual ela é brilhante. A nobreza que você carrega com isso, essa cidade ou esse estado não suporta, porque Jesus te escolheu para os negócios. Quantos que tu não já aconselhou e prosperaram, e venceram. Voltaram pra te agradecer. Muitos. Porque o Espírito Santo moldou esse cérebro pra resolver problemas, pra ver o que os outros não vê. Chegou o tempo de sair debaixo da humilhação. Tu vai sair daqui hoje pra tu ver a vida fluir. Aquilo que tava travado, amarrado, bloqueado, vai ser acelerado porque Deus tem pressa em te prosperar, em te ver feliz, em restaurar tua vida amorosa, em te levantar ministerialmente, porque a terra precisa de pessoas como ti, com o coração que você tem, com a alma que você tem, você não carrega. Então, são coisas semelhantes. Agora, não só comigo, outros irmãos, outros profetas, outras pessoas de Deus vão estar participando pra ministrar a tua vida. Então, você tem que vir participar. No dia 1º de novembro, que é a véspera do feriado de finados, nós teremos uma só reunião. Preste atenção nisso daqui. 19h30, um culto, porém, no outro dia, no feriado, no dia 2, vai ser praticamente o dia todo. Vamos começar com ministrações às 9h30 da manhã e vamos finalizar ali a série. Vai vir na sequência os pastores, os profetas, os homens e mulheres de Deus, na sequência, até às 19h da noite. Meu irmão, programe aí. Minha irmã, se programe pra estar aqui juntamente conosco e receber de Deus esse impacto. Pra você ter a ideia, a Igreja Cavódica é a minha igreja, então está se reunindo com essas outras igrejas, a minha equipe como a equipe de outras igrejas, dessas outras igrejas que esses apóstolos e profetas estão vindo, todos, todos, nós estamos unidos em um propósito. 30 dias de oração desde o primeiro dia de outubro e também desses 30 dias de oração, o mês de outubro todo orando, nós vamos fazer 14 dias de jejum. Pra quê? Pra consagrar esses dois dias. Pra quando você pisar nesse evento, nesses dois dias, Deus impactar, Deus marcar a tua vida e a tua história. Então venha você que precisa de cura, de libertação, de avivamento. Você que é pastor que precisa de ferramentas espirituais, precisa receber uma renovação, uma transferência de poder, de dons, venha, porque eu tenho certeza que vai ser benção. Traga a sua caravana, traga as pessoas, o evento é totalmente gratuito e é claro, eu não falei do boné e da camiseta, traga dinheiro pra você comprar o boné e a camiseta e ajudar também o evento aí, tá bom? Que Deus abençoe você, eu aguardo você então pra grande nuvem. Seja um mantenedor desse ministério, deposite seu voto de fé, sua oferta, seu dízimo, nas contas bancárias ou através do Pix. Pix Bradesco, 62-984-93-3100, é celular. Pix Banco do Brasil, pastoreliseulustosa2-gmail.com Pix Caixa Econômica Federal, pastoreliseulustosa-gmail.com ou através das contas bancárias, Banco Bradesco, agência, 3756, conta corrente, 86390-4, Banco do Brasil, agência, 3656-0, conta corrente, 30384-4, em nome do Eliseu Lustosa da Silva. Conta da Caixa Econômica Federal, agência, 1009, conta corrente, 3676-0, disto 5. Conta poupança, da Caixa Econômica Federal, agência, 1009, conto a poupança, 7344-2, disto 3. E se você quiser fazer pelo Paypal, é pastoreliseulustosa, arroba gmail, ponto com. E se você que mora fora do país, você pode estar enviando pelo Ester Union, pode estar enviando o comprovante no WhatsApp 5562-984-93-3100. Desde já, agradecemos a sua contribuição e que Deus te abençoe.